Olá pessoal tudo bem? Vou mostrar para vocês agora como é que faz também um nó muito importante você fazer um nó no seu anzol, tá? É um nó muito fácil, tá? É um nó que a gente chama de nó único, né? É um nó que a gente usa para tudo Nó de sangue, tá? Tem um nome, mas esse nó é o nó principal que você pode fazer no seu anzol, não fica a dica aí Então vamos mais ou menos pegar o nosso anzol, tá? Muito simples esse nó, tá gente? Vai passar da ponta para o olho aqui Certo? Passa um canto bom Você une novamente aqui com os dedos, né? E você dá de... o ideal é quatro voltas, tá? O mínimo é quatro voltas, tá? Uma Duas Três Quatro voltas, certo? Vai voltar com esta ponta Aqui Correto? Então você vai pegar, segura, puxa Lubrifica Com a saliva E puxa até o final Certo? Muito fácil gente, muito fácil Tá aqui ó, não escapa, tá? E tá feito o nó único O pessoal tem dúvida para fazer o nó Esse é o nó mais fácil que tem para fazer Corta o excesso Tá feito o nó Ok? Um abração Tchau, tchau Fácil né gente, então Não se esqueça de inscrever no nosso canal Dá um joinha Compartilhe Tá? Deixa o seu comentário Também é muito importante para a gente, cara Se tiver alguma dica Manda para a gente A gente dá uma olhadinha aqui Se realmente ela tiver uma eficiência legal A gente coloca aí E mostra quem foi que mandou Ok? Mande suas fotos Seus peixes Seus grandes pescarias Que a gente também começa a colocar aqui Ok? Um abraço Tchau, tchau Tchau Tchau